Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui eu estou mostrando minhas plantas, tá? Essas plantas estão aqui no quintal. Muita gente me pergunta o que é que eu faço para ter plantas realmente bonitas e saudáveis. Todos nós sabemos que as plantas gostam de água, sol e adubo. É o que dá vida, é o que dá cor bonita, flores e frutos. E nesse vídeo eu vou mostrar um adubo maravilhoso que eu estou realmente encantada com ele. Estou usando já tem alguns meses e o resultado é esse. As plantas estão bem verdes, lindas, com flores. Olha meu anturiozinho aqui lindo com flor. Olha as outras plantas. E aqui, esse adubo é incrível, fácil de fazer. Vou dizer uma coisa a vocês, é com casca de frutas, casca de ovos e não deixa aquele cheiro horrível que o adubo líquido faz. Esse adubo é sequinho. Eu peço que vocês assistam o vídeo até o final. E olha aqui, ó. Todas essas plantas já receberam esse adubo. Estão lindas. Eu vou mostrar aqui. Estão bem verdinhas, né? Mas eu tenho plantas coloridas também que estão maravilhosas e eu vou mostrar a vocês. Olha aqui como estão os coleus, muito lindos, bem coloridos, bem viçosos. E eles também já estão sendo alimentados com esse adubo. Já coloquei neles duas vezes. Eles estão desse jeito, maravilhosos. Então, plantas coloridas também ficam show de bola com esse adubo. E digo a vocês, é muito fácil de fazer. Aqui também, as minhas zebrinas estão lindas. As jiboias estão maravilhosas. Ali, olha. a babosa também. Todos bem adubados com esse adubo fantástico, adubo sequinho, maravilhoso. Aqui, outras plantas. Aqui eu fiz até um vídeo dessa meninazinha aqui, que já tá aqui com fruto, que é um pé de amora. E aqui tem, ó. Dá pra ver que eu coloquei já esse adubo nela umas duas vezes. E ela está linda. Então, venha comigo, assista esse vídeo, compartilhe. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. E vamos lá, que é muito fácil. E vamos ter plantas bonitas em casa. Aqui, gente, o que geralmente é lixo para algumas pessoas, para mim, é algo assim fantástico. Eu amo fazer adubo com as cascas de frutas, verduras, legumes, casca de ovos. Olha isso aqui, casca de amendoim cozido. Aqui, eu aproveito tudo. Muita gente vai dizer, Ah, Mery, mas você já mostrou aqui sua composteira? O outro adubo que você faz com as cascas. Gente, esse adubo é simplesmente maravilhoso. Por quê? Sabe o de casca de banana, de casca de verduras, que a gente coloca na água e depois usa aquele líquido? Me conte aí. Quem já fez, sabe. Tem um cheiro insuportável, né? Tem um cheiro de coisa podre, porque realmente as cascas de verduras, elas apodrecem. E isso aí faz com que o adubo fique muito bom. Só que nesse caso aqui, eu quero mostrar a vocês algo que eu estou assim apaixonada. Primeiro, eu vi um resultado maravilhoso nas minhas plantas. Depois, o que eu vi é o seguinte. Você pode fazer e você vai ficar encantado. Não fica com aquele cheiro horrível de coisa podre. Muito pelo contrário. Até quando a gente está fazendo esse adubo aqui maravilhoso, a casa fica cheirosa. Acredite. Você pode fazer ou no forno ou numa panela elétrica. No caso aqui, eu faço na minha panela elétrica, tá? Eu deixo as cascas aqui e as frutas ficarem bem sequinhas, ao ponto de passar no liquidificador. Assista o vídeo até o final, que você vai ver que maravilha. E a prova, eu mostro minhas plantas como estão lindas. Vou mostrar a vocês. Por quê? Todo mundo sonha em ter planta bonita, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer, como aproveitar essa maravilha aqui que vai para o lixo. Em alguns casos. Aqui em casa, não. Aqui em casa, eu tenho uma composteira ali bem grande, onde eu coloco as cascas e verduras. Só que tem um tempo ali que ela está... Não estou colocando e eu juntei aqui. Juntei aqui para fazer esse adubo maravilhoso. É incrível. Eu até dei um frasquinho cheio para minha filha levar para a casa dela. Ela mora em outro estado. E aí, é uma delícia. Quando abre, você sente um cheiro de frutas queimadinhas, assadas, deliciosas e suas plantas agradecem muito. Fique comigo até o final. Aqui, desidrate bem. Deixe as cascas e frutas, as cascas de ovos, bem desidratadas mesmo. E aí você pode... Aqui ainda não está pronto. Eu gosto que fique bem sequinha. Aqui as cascas ainda estão com bastante água. Eu vou colocar mais um pouco e depois eu passo no liquidificador. Vou mostrar aqui a vocês que é muito show de bola esse adubo. Eu amei fazer esse adubo. Estou usando muito. Já tem alguns meses que eu estou fazendo, que eu estou usando. E minhas plantas estão maravilhosas. Coloque na temperatura mais alta. Eu coloquei 200 graus. Já tem aqui... Já coloquei uns 15 minutos. Mais 15 agora. Fica um total de uns 30 minutos. No forno também você pode fazer. É muito legal. Vamos continuar aqui. Aqui, gente. Terminei de assar todas as cascas. E agora eu vou passar no liquidificador. Vou mostrar agora a vocês a finalização. Como ele fica. Show de bola. Pode ser guardado numa vasilha com tampa durante muito tempo. Não estraga, não dá bolô. E é super cheiroso. Aqui o nosso adubo. Olha como eu falei. Ele fica bem sequinho. Fica um pó maravilhoso. Aquela quantidade de casca de frutas, de ovos, de pó de café. Deu isso aqui. Mais essa quantidade aqui, ó. Aqui eu coloquei nesse frasco. Posso guardar. Tampar bem tampadinho. Ele dura bastante. E qual é a quantidade que a gente coloca essa maravilha nas plantas? Eu coloco geralmente, a depender dos vasos. Se for um vaso pequeno, uma colher de sopa ao redor de cada vaso. Se for um vaso grande, eu coloco duas a três colheres. E o mais interessante, gente, aqui tem tudo. Potássio, cálcio, ferro, nitrogênio. Tudo que a planta precisa para ficar forte, verde, linda, com flores, com frutos. No vídeo do pé de tomate, eu falei sobre esse adubo. Eu coloquei já nos tomates e eles estão lindos. Outras plantas também, como coleus. As outras plantas que eu tenho no quintal, todas elas já estão... Já estou usando esse adubo aqui. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que façam e suas plantas fiquem bem lindas. Até o próximo vídeo.